Saúde é coisa séria e dela depende o sucesso na criação animal. Cuide da sanidade do seu plantel com produtos de qualidade e eficácia comprovada. Ivermectina Geoparequidius Matsuda, vermífugo oral de largo espectro de ação voltado para o combate e controle das verminoses gastrointestinais, pulmonares e as larvas causadoras da abronemose cutânea, conhecida como feridas de verão. Ivermectina Geoparequidius Matsuda, animal saudável, desempenho garantido. A venda por todo o Brasil. Matsuda, quem usa não muda.